Pessoal de casa, bom dia, boa tarde. É o pastor Gilberto fazendo uma filmagem aqui pra vocês de um crânio, um crânio alongado, 6,3 kg de cristal. É um cristal da região de Capelinha, Minas Gerais, um cristal com vidro fabuloso. E esse crânio está disponível aqui conosco, tá certo? Você que é colecionador, que gosta de crânios, olha, muito bem feito esse crânio. Ele tem umas inclusões aqui, pessoal, naturais, são inclusões naturais na parte do maxilar do crânio. Olha. Olha só. São inclusões amarelas. E depois eu vou mostrar como que elas são na parte de baixo. Cada pessoa gosta de um crânio pra mostrar uma história, né? Pra mostrar algo. E eu quero mostrar pra vocês algo nesse crânio, que ele tem aqui em cima, ó, naturais. É como se, vamos dizer assim, que fosse cicatrizes no crânio, né? Cada pessoa, não sei, é você que vai me ouvir aqui agora, né? Tem gente que gosta de crânio, por exemplo. Tem gente que manda adaptar dentro dele uma bala. Tem gente que manda adaptar no crânio como se ele tivesse sofrido um acidente. Tem gente que faz ele com um cocá de índio, né? E esse crânio aqui dá pra pessoa, como diz o outro, viajar na imaginação. Porque ele tem algumas inclusões, ó, no crânio, como se a pessoa pudesse deduzir, né? Que ele passou por um acidente, alguma coisa assim do tipo, e veio trazer a óbito o cidadão, né? Então, cada um tem um jeito de analisar um crânio. Cada um gosta de ter um crânio pra um determinado fim de coleção. E aqui esse crânio, eu vou mostrar o fundo do crânio. Olha só, tudo isso aqui, esses furos no crânio são naturais, ó. Ó. E pra quem conhece os cristais de capelinha, sabe muito bem de que tipo de quartzo que é esse aqui. Né? Um cristal de uma beleza, de uma dureza, um quartzo totalmente diferenciado. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Quero pedir vocês aí pra deixar um like. E aí E aí E aí E aí Obrigado.